Olá, você é microempreendedor individual? Você sabe me dizer o que é o desenquadramento do MEI? Quais são as consequências que isso pode ocorrer na sua atividade? Saiba que isso vai interferir no seu bolso, então preste muita atenção nesse vídeo, uma informação muito importante para você não ser pego desprevenido. Quer saber mais sobre esse assunto? Já sabe, né? Fique aqui comigo nesse vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Contabiliza. Já sabe, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like maroto para esse vídeo poder chegar a mais pessoas que têm essa mesma dúvida que você teve ao chegar nesse vídeo. Então vamos lá para o conteúdo direto e reto. Microempreendedor individual. Você atua como microempreendedor individual? Tá vindo ali trabalhando de forma normal durante o ano, só que pode acontecer de ser pego desprevenido como desenquadramento do MEI. Nessa situação, você passa para ser uma microempresa normal. Como é que ocorre esse desenquadramento? Nós sabemos que para ser MEI, existem algumas condições que você precisa cumprir. Você tem que ter um faturamento de até R$ 81 mil no ano, você tem que contratar apenas um empregado, tem aquelas atividades ali que você tem que estar sujeito, então tem atividades que não são permitidas para o MEI, você não pode ser sócio de uma outra empresa, enfim, existem ali as condições para você ser um microempreendedor. Caso você deixe de cumprir alguma condição dessa daqui, você tem que se desenquadrar do MEI, você é obrigado a se desenquadrar e atuar como uma microempresa. Eu vou comentar aqui nesse vídeo sobre uma forma de desenquadramento, que é quando você ultrapassa ali o limite de receita de R$ 81 mil no ano. Eu vou falar para você que esse desenquadramento, ele é obrigatório se você ultrapassar, mas ele tem que ser feito, você tem que ir lá no site do portal do Simples Nacional e fazer o seu desenquadramento lá, tem uma comunicação. Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como que é feito esse desenquadramento e você pode utilizar ele para fazer o seu na prática. Mas lembre que você tem sempre uma ajuda, você pode contar sempre com um contador para poder te ajudar nessa parte, nesse momento. O desenquadramento por excesso de receita, ou seja, você ultrapassou ali o limite anual de R$ 81 mil, lembrando que esse limite também é proporcional, ou seja, se você iniciou atividade durante o ano, é feito esse cálculo proporcional aos meses que você está exercendo atividade durante o ano, entendeu? Esse R$ 81 mil é para quem está desde janeiro, então você vai fazendo ali a proporção que daria R$ 6.750 por cada mês, então muita atenção nesse detalhe. Mas vamos lá. O desenquadramento por excesso de receita, ele tem duas situações. Quando você ultrapassa a receita e essa ultrapassagem ela é até 20% do valor da receita, ou seja, nós temos R$ 81 mil, mais 20% vai dar R$ 97.200, ou seja, você ultrapassou mas ficou nesse limite ali de R$ 97.200. Se você ficou dentro dessa faixa, você vai ser desenquadrado do meio e os efeitos são a partir de janeiro do ano seguinte. Você fez a comunicação, mas o desenquadramento é a partir de janeiro do ano seguinte. E nessa situação, lá em janeiro, você vai ser obrigado a recolher o que ultrapassou ali a mais, digamos lá, que você pegou e de R$ 81 mil você fez R$ 90 mil, então você ultrapassou R$ 9 mil. Sobre esses R$ 9 mil, você vai ter que recolher lá, com base em janeiro, como uma empresa normal, calculando ali, vamos supor, 4% para pagar até o final de fevereiro. Essa é uma situação. Mas digamos que você veio muito bem ali, você estava bombando como um microempreendedor, faturando, achando o burro de ganhar dinheiro, é isso que a gente espera, né? Só que você ultrapassou esse limite de R$ 97 mil e R$ 200 mil, você lá fez R$ 100 mil no ano. Nossa, já pensou? O que acontece nessa situação? Apesar de você estar ali dando risada, sorrindo à toa porque foi muito bem durante o ano, o seu desenquadramento vai ser retroativo lá a janeiro do ano ocorrente, ou se você iniciou após janeiro, vai retroagir ao início da sua atividade. E nessa retroação ali, nesse pelo que está retroagindo, você vai pagar desde lá daquela época como se fosse uma microempresa normal, dentro dos anexos ali do Simples Nacional, e o problema é que você vai recolher com juros e multa. Então assim, é um peso muito grande, além da parte trabalhista, se você vinha atuando ali recolhendo o INSS de forma normal, tem que recolher tudo de forma como se fosse uma microempresa, então é uma dor de cabeça danada. Então o conselho que fica, sempre atende para não ultrapassar esse limite ali de 20%. Você está ali percebendo, está faturando mais de R$ 6 mil, R$ 7 mil por mês, opa, é o sinal de alerta ligado para você se precaver, prestar atenção, e não deixar ultrapassar esse limite de 20%. Então, recapitulando, se você ultrapassar 20%, apenas 20%, você tem os efeitos do desenquadramento a partir do ano seguinte. Caso ultrapasse o limite de 20%, o seu desenquadramento é desde o início da sua atividade ou desde o início do ano, então é uma coisa muito pesada, fiquem atentos. E eu peço mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, nós estamos sempre procurando colocar conteúdo ali sobre o microempreendedor, falando sobre assuntos trabalhistas de forma geral, para ajudar vocês a não se pegarem desprevenidos. Então é assim, eu conto com a ajuda de vocês, dê aquele like maroto que esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, eu vou fazer o meu prazer de responder rápido, direto, da melhor forma possível. E é isso, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, até mais! E é isso, pessoal, fiquem com Deus,